Começando a pegar o time, cara. Às vezes nem é necessário pular tanto assim, né? Pô, eu vou curtir jogar esse jogo, hein? Mais uma vez, cara. Aqui é assim mesmo, cara. Eu na edição, quando é essas partes aí, eu não edito muito não, cara. Então você vai ver, assim, vídeo com 300 mortes. Aí que a gente passa, cara. Relaxa. Ah, me pegou. Sai. Tem que usar a poçãozinha. Ó, quando ele dá esse golpe aqui, cara. O cara fica alucinado. Pula pra frente. Vai que você vai pra fita, cara, dessa vez, rapaz. O que é isso, cara? Inimigo derrubado. Depois de 300 pulo, 400 acrobacias, acrobacias, acrobacias aí. A gente derrotou o boss, cara. Vamos pegar o nosso corpinho aqui, ó. Beleza, cara. Ah, vai ter que pegar o jeito desse jogo aqui, cara. Não, calma aí. Não vou voltar pra entrada, não. O que que tem aqui? Tem nada? Tem nada.